Fala meu amigo e minha amiga advogada, Guilherme Barbosa aqui hoje para falar com você, advogado, que está tentando fazer a sua campanha aí no Facebook, trazer algum retorno para o seu escritório, mas não está conseguindo. Você vai entender exatamente na prática como nós fazemos, como nós interpretamos, qual é o objetivo a partir de uma ação no Facebook para poder aplicar na sua estratégia. Ele vai entender exatamente a diferença de uma ação no Facebook e promoção no Google. Primeiro, antes de você, de te responder essa informação e ficar fácil para você entender, é importante a gente fazer uma pergunta que vai ficar, vai esclarecer, vai deixar mais óbvio para você a importância, o conceito que nós trazemos, que nós demos ao Facebook, ao perfil de cliente que vem do Facebook. A pergunta é a seguinte, você acredita realmente que alguém acessa o Facebook, ou seja, qual for a rede social, Instagram, LinkedIn, procurando advogado? Pergunta para si mesmo. Você acha que sim? O que você acessa no Facebook? O que você quer no Facebook quando você acessa ele? Ou no Instagram? Você quer diversão? Você quer ver vídeos? Você quer ver fotos? Você acha realmente alguém que está procurando advogado? Eu sei que você sabe a resposta. Então, o que é o primeiro ponto a entender? Ninguém acessa a rede social procurando advogado. As pessoas são impactadas. E através desse impacto e através da emoção, do fator emocional, a partir do impacto que realmente bateu com aquilo que elas estão passando, com aquele momento, é que elas tendem a gerar um primeiro relacionamento com você, estabelecer um primeiro contato. Também naquele fator emocional, ela deixa um comentário na sua publicação, ela te manda uma mensagem no inbox dizendo, olha doutor, eu acho que bate bem com isso que eu estou passando aqui, eu acho que talvez eu tenha direito a isso, dá uma olhadinha para mim, como é que funciona o seu trabalho? E aí você explica, você começa um processo de relacionamento. Mas a verdade é que quando a gente tem um problema muito mais sério, muito mais efetivo, nós vamos buscar no Google. Se eu quero um advogado, por exemplo, previdenciário, um advogado para divórcio, um advogado empresarial, eu vou lá no Google e procuro advogado XYZ. Ou procuro como fazer, como funciona, quanto custa, são as palavrinhas que a gente costuma dizer que são de fundo de funil. E o funil, o conceito de funil, o Facebook, as redes sociais, elas estão no meio para o topo, tá? Então, vamos te dar um exemplo aqui de duas, as chamadas que nós fazemos no Facebook, depois eu deixo o link aqui dos clientes, efetivamente, para você poder acessar e vir na prática, tá? Que fizeram muito, que deram muito resultado a partir de uma provocação com uma pessoa que se identificou, porque ela está com aquela dor naquele momento. A primeira chamada é o seguinte, a gente vai dar a pergunta, será que eu consigo me aposentar sem ter os 15 anos de contribuição? Olha que pergunta simples e legal. E respondemos no conteúdo em texto, se a pessoa consegue ou não. Levando aquela pessoa no final deste conteúdo, porque nós não podemos fazer propaganda, nós podemos entregar informação de relevância para aquela pessoa, né? Informação relevante. E aí dizer para ela, olha, você quer saber um pouquinho mais sobre isso? Clica nesse conteúdo, tem uma matéria muito mais ampla que eu explico lá no nosso blog. E aí ela se conecta com o escritório, por quê? Porque ela entende que, puxa, eu acho que é bem o meu caso, eu tenho aqui 13, 14, eu nunca contribuí, ou já passei um pouquinho dos 15, como é que é isso? Então eu já posso me aposentar? Eu não estava sabendo, não. Então você provoca aquela pessoa que está vivendo aquele problema naquele momento, está vivendo aquela situação e, obviamente, através da entrega de informação, você entregou o primeiro antes de querer cobrar alguma coisa, né? Então você não simplesmente fez uma propaganda de advogado previdenciário, ela tende a se conectar com você. Outra ação muito bacana dentro do aspecto previdenciário, que nós tivemos muito sucesso, foi reforma da Previdência. Afinal, quais são as novas regras de aposentadoria? Essa pergunta, ela costuma bombardear, tá? Ela costuma ter muito resultado, porque as pessoas comentam muito, elas engajam muito. E aí a gente utiliza aquele fator da prova social. O que é a prova social? Quando tem muita gente comentando, muita gente compartilhando, a gente acaba tendo uma vantagem com isso. Primeiro porque as pessoas amplificam a entrega daquele conteúdo, então o seu escritório acaba ficando em evidência. E muita gente, no próprio comentário, deixa informação de contato, elas deixam informação, a característica delas, eu tenho 20 anos de contribuição e tenho 55 de idade, será que eu já posso? A gente vai lá e responde para ela, olha, eu acho que você já pode, você se encaixa neste, neste, neste. A gente explica para ela. Isso faz com que outras pessoas se estimulem. Então a prova social ajuda e muito a gerar outras conexões a partir dos próprios comentários. Então hoje a principal base nossa de contatos através das redes sociais é justamente a partir deste relacionamento. Agora, uma coisa é certa, se você não tem a paciência de ficar tirando dúvidas das pessoas, de responder todos os comentários, de interagir com os clientes, assim como fazem as grandes empresas aí, Netflix, Nubank, que são exemplos de empresas que se relacionam com o cliente na rede social, que tem aquela paciência, que tem uma pessoa para fazer isso. Se você faz tudo isso lá no seu escritório, se você literalmente bate o escanteio, corre para o VSA, você faz o comentário, você tem que gerar as redes sociais, tem que fazer a publicação, tem que fazer o atendimento, tem que ligar para o cliente, tem que fazer o processo, sabe? Se você tem que fazer tudo isso, eu entendo perfeitamente, tem muitos escritórios aqui, clientes nossos, que não tem o mesmo tempo disponível para dar toda aquela atenção. E é justamente nesse momento que entram empresas como a nossa que faz essa gestão. Nós somos gerentes de conta que são especialistas nisso. Eles ficam se relacionando com o cliente, tirando as dúvidas, até que ele esteja pronto. Essa é a palavra. Esse cliente está no meio do funil, está relativamente, está com aquele problema, e aí você vai lá e provoca ele, acaba gerando um certo retorno inicialmente, mas você tem que construir essa relação. Ele não quer ir direto, sabe? Ele não quer marcar uma reunião direta, porque ele ainda não está pronto. Ele não sentiu a credibilidade que ele precisa. Ele nem sabe quem é você, ele não sabe, de fato, se ele gostou do seu atendimento, então ele tem que se conectar. E a partir desse relacionamento, dessa relação, que começou a construir uma credibilidade, é que ele tende a efetivar um contato com você. Bacana? Então, é essa a principal estratégia hoje utilizada via redes sociais, e faz muito sentido se você, de fato, tem esse tema, e se você consegue dar essa atenção. Se você não consegue, vá para uma estratégia que é muito mais interessante, e tem outros vídeos falando sobre isso, que é a estratégia de Google Ads, que você pega um cliente já lá no fundo do funil, que já está muito mais propício a fechar negócio. Mas aí você entra em uma competição um pouco diferente, você tem que fazer outras configurações, você tem que saber um pouquinho sobre como mexer na ferramenta para poder ter resultado. Ok? Espero que você tenha gostado, deixe o seu feedback aqui, não esquece, deixe o seu comentário, que faz toda a diferença para a gente. Legal? Se inscreve lá no canal, e eu te vejo na próxima. Um abraço e até lá. Um abraço e até lá.